Autorizado, o corneio bateu, defendeu o João Leite! Defendeu o João Leite! Tomou posição o Cerezo, 0x0, São Paulo perdeu o primeiro pênalti. Vai Cerezo para a cobrança do primeiro, autorizado o garotão, pimba na gorduchinha, pra fora! Tocou pra fora, Toninho Cerezo! Pra fora, tudo igual! São Paulo perdeu um, o Atlético perdeu o outro. Autorizado, o garotão, o Chiquão tocou, defendeu o João Leite! Encaixou o João Leite! Na cobrança da penalidade máxima, autorizado, o Ziza tocou direto, gol! No Atlético! Foi pro canto certo, vai unir, mas pelo alto o Atlético conferiu. Correu, Pérez bateu, gol! No São Paulo, Pérez de pé direito e João Leite outra vez foi pro canto certo. Marcou o primeiro São Paulo, converteu apenas o garoto, Pérez de pé direito, dando a tradicional paradinha. Tomando posição, Alves mão na cintura, autorizado o garoto. Confere, Alves correu, bateu, pro gol! No centro do gol, o Valdir foi pro canto esquerdo. Tomou posição, Antenor, na meia lua da grande área, autorizado o garoto. Pé, Amor e bola na rede, correu, bateu, gol! No São Paulo, Antenor empata outra vez o jogo e agora a grande final. Tomou posição, Joãozinho bateu, pra fora! Pra fora! Perdeu o Atlético a chance de passar a frente do placar. Pra fora outra vez o Atlético mandou! Vem pra meia lua da grande área, vai invadindo o salão de festa. Correu, Pérez de pé, bateu, gol! No São Paulo, Bezerra, coloca o São Paulo na frente. São Paulo 3, Atlético 2 e agora a grande final para o Atlético. Março autorizado, 3 a 2, São Paulo na frente, correu, garoto, pra fora! Pra fora! São Paulo campeão! Pra fora! O São Paulo é campeão do campeonato brasileiro! São Paulo de força, de tradição! O São Paulo do Morambi é o grande campeão! O São Paulo saiu na frente dos pênaltis, ganhando a conquista do título do campeonato brasileiro! Força na raza! Na disposição! Acima de tudo, na competência do interior de cada pessoa! Rubens Minelli, seu time grande e vitorioso! São Paulo campeão! Qual a fila? Minelli falando, é o tetracampeão do Brasil! Título inédito! E nós conseguimos levar o São Paulo mais uma vez, aonde o São Paulo merece estar, por tudo aquilo que representa com o clube de futebol! Como é que você se sente neste instante, Minelli? Em que você consegue um título inédito de tetracampeão do Brasil? Olha, por incrível que possa parecer, tranquilo! Eu estava muito nervoso na cobrança dos pênaltis, mas parece que a coisa descarregou agora! Estou bem e quero lá cumprimentar o meu pessoal! Você em algum momento sentiu que ia perder essa cobrança de pênaltis, a hora que o Chicão perdeu, por exemplo? Você sabe muito bem que a partir do momento em que você perde dois pênaltis, acontece muita coisa de errado, mas a equipe se recuperou e conseguiu realmente uma vitória!